Hora de N.V. aqui no Feminíssimo, estou com Neide Vasconcelos, que tomou conta da Juju hoje, mas o que é isso, Neide? Que coisa, Amalinda, ela gostou de mim, ela simbolou na Neide, não saiu mais, e hoje, gente, nós vamos mostrar aquela peça super especial, mais festiva, para eventos especiais, que são super vistosas, não é, Neide? Hoje, nós estávamos até conversando que a N.V. também tem aquela semi-joia especial para noivas. Ok, por exemplo, olha esse brinco, esse brinco de cristal, maravilhoso, não é? A cara de uma noiva, linda, maravilhosa. E se a noiva quer uma pérola, também temos, olha que coisa mais linda esse pérola. Esse outro aqui, que tem um formato meio chandelier também, ele pode ser para a noiva também. Lembrando que quando a gente quer uma peça maior, mais vistosa, que tu não vai usar muitas vezes, vale a pena investir numa semi-joia de luxo, não é, Neide? Exato, exato. Ó, gente, tem essa linha rosê aqui, que está incrível, com banho de ouro amarelo também, não é? Também. Vamos ver aqui, ó, Neide. Olha que peça linda, não é? Isso aqui combina com qualquer cor, não é, Neide? Veste um colo, dá um tchan na roupa. Ó, gente. E um brinco menor, claro. Tem um brinco que dá para fazer conjunto. Tem vários brincos que dá para compor com uma peça como essa. Isso aqui é só uma sugestão, não é, que a Neide sempre dá essa consultoria para as suas clientes. A NV também tem um serviço que nós não conhecíamos, que é de transformar a sua joia, a joia que você tem em casa, em outra, não é, Neide? Exato. De ressignificar aquela peça, não é? Com certeza. E também, se precisa diminuir um anel, uma correntinha que partiu, a gente conserta, entendeu? A gente busca na casa da cliente, leva no joalheiro, ele dá o orçamento, a gente passa e... A NV faz todo o trabalho para o cliente. Isso é uma tranquilidade, não é? Porque a gente tem que ter um joalheiro de confiança e é mais um dos serviços que a NV oferece. A NV também vai até a sua casa, se você mostra a roupa que vai usar, no evento, para encontrar a peça ideal e que vai combinar. Tanto com o estilo da cliente, quanto com aquela roupa que ela vai usar. Isso pode ser feito também através do WhatsApp, não é, Neide? Também. A pessoa te manda a foto da roupa e tu faz a sugestão por WhatsApp. Exatamente, eu vejo o que eu tenho que combine com aquela cor. Esse conjunto aqui é uma coisa maravilhosa. Isso aqui com preto... Isso, olha o anel, que coisa linda. É uma verdadeira joia. Com certeza, com certeza, maravilhosos. E a NV tem peças para qualquer ocasião, desde aquela peça mais básica, mais minimalista, até uma peça mais rebuscada e mais luxuosa, como essas aqui. Hoje em dia, você pode comprar a NV também através do site da NV, que já está no ar e que é uma tranquilidade. Porque tu tenha certeza que está comprando uma peça de super qualidade, não é, no conforto da tua casa. Exato. Não é, Neide? A NV vai até você. NV, semana que vem, com mais novidades para vocês. Hoje eu tenho uma super notícia para vocês, que vocês vão amar. O site da NV já está no ar. Ficou muito mais fácil agora comprar a NV. Além da visita da NV, que você pode solicitar na sua casa. Ou comprar pelo WhatsApp, você pode comprar através do site. Lá você pode dar zoom, aproximar a peça e escolher o que você quiser. Claro, considerando que a NV sempre trabalha com produtos de altíssima qualidade e não abre mão deste padrão para os seus produtos. E aí Vamos lá.